Rick e Renner e Você É o álbum ao vivo da dupla, gravado em 2005 pela Warner Music. O álbum foi lançado no Olímpia em São Paulo, gravado no Olímpia em São Paulo, nos dias 24 e 25 de junho de 2005, com a produção de Rick e Manuel Nenzinho Pinto. Esse CD e DVD contém grandes sucessos da dupla, como Ela é Demais, Filha, Nós Tropica Mas Não Cai, Eu Mereço, Nos Bares da Cidade, Eu Sem Você e Bebedeira. E também a inédita Homem Carente. O álbum alcançou o quarto lugar no ranking de vendas dos álbuns mais vendidos de São Paulo em maio de 2006. As outras músicas desse álbum são A força do amor, Ela é Demais, De Volta para o Futuro, Brega Demais, Nós Tropica Mas Não Cai, Escolta de Vagalumes, Porta do Mundo, Eu Mereço, Entre Outros Grandes Sucessos. Me diz como vai ficar. Eu Mereço, Entre Outros Grandes Sucessos. 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 Obrigado.